Que loja linda a Mondecor aqui na Avenida Rebouças. Pra você que vem numa revista de decoração, uma cortina diferente, um trabalho com chalhos, é aqui que você vai fazer, não é mesmo? Fazemos de acordo com o cliente. Vamos começar mostrando, olha, vira pra cá, porque eu quero que vocês tenham uma noção do trabalho que a Mondecor faz. Estamos chamando as imagens agora, vamos começar a chamar as imagens. Que lindo, não? Ah, no andar superior nós temos a linha rústica, linhos. E também dando todas as assistências de lavagem, viu Claudinha? Tem muita gente que não faz cortina em linho com medo que encolha. E tem medo, mas a Mondecor garante. Vamos dar uma ideia de preço, olha, com essa cortina linda que a gente tá vendo. Então, aqui nós temos a cortina de crepe com chalho e micro gurgurão, varões e aviamento dourado com 3 metros de largura, 3 pagamentos de R$ 255,00, Claudinha. Essa cortina é charmosa, demais. E dona. E pra você que gosta até de uma linha um pouco mais rústica, como essa que a gente tá vendo, né, que ela tem um corte em rústico, um chalinho. Temos um rústico leve atrás e um linho na frente, 2,5 por 2,5 com varões, completa. Lindo. Preço de pagamento de R$ 260,00. Você viu só, a Mondecor faz em 3 parcelas pra você. Enquanto você vai dando uma olhada na loja, saiba que eles têm toda a linha de acessórios, pra quem quer uma linha rústica, pra quem tem uma casa chiquérrima, fala, não, eu quero uma cortina diferente, que ninguém tem. É a quem a Mondecor que vai fazer? Vem com a revista, vem com o modelo, a gente procura elaborar de acordo com a ideia do cliente. E olha que linda aqui, pra copa e cozinha que você tem. Aqui eu tenho a parte pra copa, cozinha. Com as rendas, né? E a gente vai dar uma ideia, começa a cortina em intergal com estampa. É, é um intergal bordado, é um lançamento, tá? Com 1,5 de largura por 1,5, 3 pagamentos de R$ 90,00. E ela vem com 2 varões de madeira, ela é linda, né? É linda demais. Essa é a parte de vendas aqui, pra que você possa fazer uma cortina linda na sua casa. O horário de segunda, sexta das 9h30 e 19h, sábado das 9h30 e 18h, a vinda Rebouças 2.136, olha que linda aquela cortina. Telefone 30609784 e 30609785. É muito bom gosto e é onde você vai fazer a cortina pra sua casa, mas é isso? Vamos deixar a casa linda, né, Claudinha? É demais, é mondecorro. Tchau. Tchau.